Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo, mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. É domingão, dia de Campeonato Brasileiro, vídeo tá saindo mais tarde, ó, daqui a pouco mesmo, já tem jogo, daqui a pouco já é hora de Choque Rei, clássico, entre Palmeiras e São Paulo, lá no Allianz Parque, e é um fim de semana que tá todo mundo um pouco abarrado, né? É, a gente tem as competições aí da Copa Libertadores, os jogos decisivos aí da segunda rodada das oitavas de finais da Libertadores nessa semana, e aí justamente Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Botafogo, vivem dias decisivos na Libertadores, mas sem poder se dar o luxo de perder pontos e perder espaço na briga pelo Campeonato Brasileiro. As equipes até entendem que, eventualmente, uma eliminação da Libertadores, o Campeonato Brasileiro pode servir como um objetivo reserva para a continuidade da temporada. Bem, a minha sincera opinião é de que eu prefiro muito mais a Libertadores do que o Campeonato Brasileiro, mas não é todo mundo que pensa assim, tem torcedores que querem, né, o time focando os seus esforços em todas as competições. Como o Palmeiras já venceu duas competições de Campeonato Brasileiro anteriormente, eu acho que o nosso foco seria a Libertadores. A gente vai bater um papo sobre os jogos, vamos falar sobre as prováveis escalações, mais algumas coisas aí nos bastidores do futebol. É, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, ela mudou, ela mudou com os jogos de ontem, o Fortaleza alcançou o primeiro lugar na competição, então olha só, o trabalho do Voivoda vem sendo efetivo, equipe cada vez mais competitiva, saiu ali de uma posição intermediária para um protagonismo da competição agora. Fortaleza, em primeiro lugar, com 45 pontos e 22 jogos. Em segundo lugar, tem o Botafogo, com 43 pontos e também 22 jogos. Em terceiro lugar, tem o Flamengo, com 41 pontos e 21 jogos, tem um jogo a menos que as outras equipes. Em quarto lugar, vem o Palmeiras, com 38 pontos e 22 jogos. Em quinto lugar, o São Paulo, com 38 pontos e também 22 jogos, perdendo para o Palmeiras apenas no saldo de gols. Então hoje, o Choque Rei de hoje é um jogo muito importante para todas as equipes, principalmente para a gente ver como que vai ficar essa salada. E depois do jogo entre Palmeiras e São Paulo, nós temos Botafogo e Flamengo, outro grande duelo também de times que disputam a ponta do Campeonato Brasileiro e também tem o seu compromisso aí na Libertadores. Então, pessoal, é um fim de semana recheado aí de bons jogos, jogos extremamente decisivos e aí a gente vai entender qual que vai ser as escolhas técnicas de cada um. Eu queria conversar com vocês a respeito um pouquinho do que o Renato Gaúcho falou ontem na coletiva dele, ele falou basicamente aquilo que a gente vem comentando ao longo das semanas em relação a essa situação aí do Campeonato Brasileiro e de como vive aí o calendário, né? De como é construído o calendário. E o Renato Gaúcho ontem, ele fez fortes críticas em relação a essa situação aí com a CBF. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, ó. Vinha a entrevista do Tite reclamando também. E dou total apoio a ele. E olha que o Tite tem a aeronave à disposição na hora que o Flamengo quiser. Tem um grande plantel e estádio pra jogar. E tem que jogar também a cada três dias. E as pessoas exigem grandes atuações e sempre vitórias. Fica impossível com o calendário. Não é desculpa não. Mas no momento que você gasta pra ter um grupo forte e não pode usar, fica muito difícil. Mas não adianta. Porque as pessoas não vão entender e vão sempre querer resultado. Nós, treinadores, queremos sempre a vitória. Mas se colocar sempre o mesmo time em campo, não vai ter nada. Nem vitória, nem briga por título. Só um monte de jogador entregue ao departamento médico. Mas quem faz o calendário no futebol brasileiro, poucos entendem de futebol. Nunca entraram em campo, nunca jogaram futebol. Para quem trabalha e vive do futebol, fica bastante pesado pra gente. Em um jornalista que fez a pergunta sobre essa questão do calendário e tudo mais, o Renato Gaúcho respondeu da seguinte forma. Você tinha que ligar na CBF e mudar o calendário. Se está opinando, dá opinião para eles. Com todo respeito à pergunta, vai jogar a cada três dias? Discutir com a CBF. Lá na CBF querem dinheiro. Fazer o calendário só pensando nos cofres deles. Dane-se quem trabalha no futebol. Por isso que eu falo, o futebol é a profissão que mais emprega incompetente no mundo. Querem vitória? Então manda contratar 150 jogadores de alto nível, que vai ter um time fortíssimo pra jogar a cada três dias diferentes. Mais uma vez eu reitero aqui, pessoal. Não adianta os técnicos baterem nessa questão de calendário. Não só os técnicos, né? A gente precisa também de uma mudança de postura dos dirigentes. Precisamos da iniciativa dos dirigentes pra que realmente isso mude. E a única maneira disso acontecer, cara, é todos os clubes se reunir e entender esse ponto aqui. O problema é que existe muito egoísmo dentro do futebol brasileiro. As equipes que não disputam, às vezes, a Copa do Brasil, as equipes que não disputam Libertadores, eles estão um pouco se lixando para o problema do outro. É igual aconteceu na data FIFA da Copa América. Apenas sete equipes assinaram um documento lá pedindo a paralisação da competição. O resto, a gente não tem jogador convocado mesmo. Dane-se. É até bom você ter equipes fortes que estão desfalcadas. O campeonato, os jogos, tendem a ficar mais fácil pra gente. É assim a mentalidade dentro do futebol brasileiro. E não adianta a gente fechar os olhos e fingir que não é assim, que a gente sabe que é assim que a banda toca e é assim que funciona. Mas se quisermos uma mudança efetiva, vai precisar pensar além do seu próprio umbigo e realmente fazer a coisa acontecer justamente no momento de parada das competições, que é o hiato que acontece em todo fim de temporada. Beleza, pessoal? Mas vamos seguir aqui. Galera, eu já dei esse recado aqui antes sobre a questão lá da Caixa Econômica Federal. Eu vi que tem bastante gente curiosa, bastante gente tentando entender. Vou explicar pra vocês novamente. O que acontece? A Caixa Econômica Federal teve um lucro de mais de 23 bilhões de reais. E esse lucro operacional da Caixa Econômica, ele vai ser diluído dentro das pessoas que tem a conta lá na Caixa Econômica e que recolheram fundo de garantia enquanto trabalhavam aí de carteira assinada. Então talvez você que tem a conta lá, que tem o seu fundo de garantia sendo recolhido, você tem direito a receber um valor adicional. Pô Neto, mas e como que eu faço pra receber esse valor? Isso aqui é informação importante aí pro pessoal da nossa comunidade aqui. Você pode clicar no link que eu tô colocando fixado nos comentários e chamar a galera aqui da ADOEC Promotora. Eles vão estar verificando isso pra você. A ADOEC Promotora, pessoal, eles são representantes diretos dos bancos, tá? Correspondentes bancários. Neto, hoje é domingão. Sim, eles estão te atendendo. Eles funcionam além do expediente bancário. Não tem taxa. Eles não vão cobrar pra ver isso pra você. É um trabalho de confiança. É um trabalho sério. Eu tenho recebido feedbacks maravilhosos em relação ao pessoal lá. Tem muita gente entrando em contato na central deles e chamando. Cara, quando você entrar em contato aí pelo link que eu tô colocando fixado, fala que você veio pelo Opina Porco. Eles vão te direcionar pra um canal de atendimento mais rápido. Pra poder atender você, tá? Justamente por esse recado que a gente tá dando aqui. Então, pra você saber se tem disponível isso. A consulta é gratuita. Tu não vai pagar nada. Vai utilizar um serviço muito bom. Um atendimento de confiança. E fica tranquilo, mano. Confia que você vai gostar. E vai dar tudo certo. Então, é muito simples. É só clicar aí e chamar o pessoal da ADOEC Promotora. Tamo junto. Nisso eu também vou ver, pessoal. Porque eu trabalhei um tempo aí de carteira assinada. Eu fiz o recolhimento. Eu vou ver com o pessoal lá também da ADOEC Promotora. Pra ver se eu tenho também direito a isso. Pô, é até importante. Lembrei aqui agora. É, trabalhei de carteira assinada um tempo aí. Trabalhei também sem carteira assinada durante um tempo. Onde eu basicamente tinha um contrato ali de prestação de serviço. Mas uma parte eu trabalhei também de carteira assinada. Empresa mesmo e tal. Eu fiz o recolhimento. Eu vou bater um papo com eles também sobre isso. Pô, acabei de lembrar aqui, mano. Às vezes tem lá também disponível. E eu tô moscando, né? Vou dar uma olhada também. Olha só que loucura. Eu tô falando aqui do negócio e eu nem me toquei. Depois eu vou ver lá com eles também. É, vamos lá então. Galera, é o seguinte, ó. Eu quero falar pra vocês aqui sobre um absurdo. E eu já vou aproveitar. Eu vou tocar nesse ponto já. Porque isso aqui, mano, é uma coisa que me dá muito ranço. Isso aqui é uma parada que me irrita demais. Eu acho que tem que ser falado. Tem algumas pessoas repercutindo isso daí também. Eu vi alguns sites falando sobre isso. É, mais uma vez, um absurdo, né? Vocês sabem quanto que tá um ingresso pro jogo de Palmeiras e Botafogo na Libertadores? Na quarta-feira? Os ingressos vão de R$220,00 a R$420,00. E pra quem sabe como que funciona o sistema de compra e de pontuação pra você conseguir comprar esse ingresso sabe justamente que é muito difícil conseguir um ingresso pra um jogo desse de Libertadores. Um jogo importante como esse. E que pra você conseguir um ingresso desse tu precisa realmente fazer aí, ó, uma saga pra conseguir esse ingresso. E na maioria das vezes além de você pagar esses valores você tem também que ser sócio-torcedor pra você ganhar ali o acesso antecipado e além disso você tem que ter também um sistema de pontuações em estrelas por você ter participado dos jogos anteriores do Palmeiras. Porque é assim quanto mais jogos do Palmeiras você frequenta consecutivos mais ponto você ganha. Então, num momento como esse pra você conseguir um ingresso pra um jogo importante desse você tem que ter ido em todos os jogos anteriores tá com uma pontuação alta ser um sócio-torcedor nível alto também pagando uma mensalidade alta e além disso pagar o ingresso. É lamentável. É lamentável que o Palmeiras de todos hoje não é mais o Palmeiras de todos. e a gente sabe eu já tentei em jogo de Libertadores, galera e assim, sem chance sem chance eu já tentei em jogo de Libertadores e sinceramente as vendas abriram e não deu nem pro cheiro porque o Allianz ele não é um estádio que acomoda muitas pessoas então é isso e aí eles se aproveitam disso pra elevar o ticket médio hoje o ticket médio do Allianz é o ticket médio mais caro do Brasil e enquanto isso a Leila tá anunciando show em comemoração para os sócios do clube para o clube social ah, show da Ivete Zangalo para o clube social pô, que legal né Leila bacana valorizar o clube social bacana né só que o torcedor mais humilde e o torcedor que quer ter a oportunidade de assistir um jogo e ter que pagar 300 reais no ingresso ter que pagar 280 reais no ingresso aí ele quer ir com o filho dele ele quer ir com a namorada com a esposa com um amigo e aí quanto que vai ficar essa conta? o futebol ele virou uma peça de teatro né na verdade o teatro tá mais barato que isso infelizmente destruíram o esporte mais popular do Brasil aquele esporte que independente de classe social você poderia ter o privilégio de chegar lá e assistir e hoje em dia pra você assistir do local mais simples um jogo desse você paga ali um quinto do valor do salário mínimo e todo mundo sabe que pra quem ganha um salário mínimo um quinto do valor faz muita diferença né é uma conta de água uma conta de luz é uma parte ali das compras do mês ah mas o pobre no nosso país não tem direito a lazer né o pobre no nosso país o lazer é as praças gratuitas infelizmente é assim que a maioria pensa pobre não tem direito de usufruir de uma estrutura de um bom estádio o Palmeiras ele já não é de todos galera há muito tempo e eu sempre bati nessa tecla aqui mas de 220 a 420 reais num ingresso nossa pra mim é demais fora todos os outros asteriscos né que eu falei pra vocês aqui é apenas um desabafo aí Neto e sobre o Choque Rei o que você acha cara é eu sinceramente acho que é um jogo importante sim o Abel mais uma vez provavelmente vai vir com uma escalação totalmente diferente é aquela situação que nós conversamos no vídeo ontem né que o Abel parece que tá tentando montar um cubo mágico e vamos lá vamos torcer pra que ele acerte esse cubo mágico mano já que o Abel ele tá jogando na tentativa e erro com a escalação das equipes eu só espero que se os jogadores entrarem hoje e jogarem bem na quarta-feira o Abel não os sacrifique porque geralmente é assim o Romulo entra joga bem chega na quarta-feira o Abel esquece o Romulo no banco o Luíde entra joga bem faz gol chega na quarta-feira o Abel esquece o Luíde no banco então eu só espero que se os meninos entrarem hoje e jogarem bem ele dê a oportunidade eventualmente de na quarta-feira esses meninos entrarem e jogarem também é isso que eu espero ah não mas aí eles vão tá cansados eles não vão poder entrar como não não vão poder entrar segundo tempo Palmeiras precisando do resultado o time já não tá performando aquela coisa o Botafogo tá conseguindo se segurar lá atrás não vale a pena dar uma chance pros caras pô os caras evitaram aí uma derrota lá contra o Flamengo no Maracanã entraram no final do jogo praticamente e conseguiram recuperar o fôlego então quer dizer que eles não merecem uma chance eles não deveriam ter tido uma chance contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro o problema é que o Abel esquece dos caras ou se não coloca os caras lá 45 minutos do segundo tempo faltando só os acréscimos aí não dá né então eu só espero que se hoje os meninos jogarem bem e representarem que na quarta-feira eles também ganhem essa oportunidade já que é pra montar o cubo mágico então se conseguir montar um dos lados utilize esse lado também no próximo jogo é assim que eu penso é assim que eu penso não tem mistério também às seis e meia da tarde vai ser o jogo de Botafogo e Flamengo e a provável escalação é essa daqui Rossi Wesley Fabrício Bruno Davi Luiz Léo Pereira Alan Léo Ortiz Arrascaeta Luiz Araújo Bruno Henrique e Carlinhos é uma escalação também um pouco ali diferente né visto que o Pedro e o Gabigol estão lesionados e por falar em lesão a gente torce aí pela rápida recuperação dos meninos e a gente também se solidariza aqui com a lesão do Danilo ontem já tava até me esquecendo o Danilo ex-jogador do Palmeiras ontem lá numa partida no Not Gun Forest ele acabou sofrendo um grande trauma ali ele quebrou na verdade no tornozelo uma imagem inclusive muito feia pra vocês terem uma ideia foi tão feia que eles pegaram uns panos umas bandeiras do Not Gun Forest e colocaram em volta pro atendimento dele o jogo ficou paralisado em oito minutos ele teve que ser socorrido imediatamente em campo e aí eles ainda tamparam pra que as pessoas não vissem aquela cena de tão feia que foi a lesão dele uma imagem realmente muito forte ele já mandou uma mensagem inclusive lá no Instagram pros fãs falou que tá tudo bem que em breve vai estar de volta que ele já foi atendido e que tá tudo certo que ele já vai se recuperar então a gente torce aí pela rápida recuperação do jogador também que sofreu uma grande lesão uma lesão muito grave e a gente torce aí pela boa recuperação e rápida recuperação que ele volte o mais rápido possível a brilhar nos campos aí tá bom? Danilo é um jogador faz muita falta no Palmeiras hoje então fica aqui os nossos sinceros sentimentos aí e desejos para o atleta esse time misto que o que o Flamengo vai entrar também hoje tá todo mundo meio misto São Paulo também vai misto Botafogo também provavelmente vai misto vai todo mundo meio misto isso é bom por exemplo pro Fortaleza Fortaleza que tá em primeiro lugar encontrar todo esse bolo acontecendo pô é ideal pros caras e no meio de tudo isso pessoal o Flamengo chega muito próximo da contratação do Michael do Michael lá do Al-Rilau jogador esse que tá próximo de ser repatriado pelo Flamengo foi um jogador muito importante uma peça muito importante dentro do Flamengo um jogador que várias e várias vezes entrava ali no segundo tempo mudava a dinâmica fazia os seus gols e lá no Al-Rilau foi campeão ontem inclusive da Supercopa em cima do time do Cristiano Ronaldo com o Jorge Jesus mais uma vez parece que o Michael já tem tudo encaminhado pra voltar para o Flamengo algumas pessoas já cravam que já tá negociado que ambas as partes já tá conversada e o Michael quer vir pro Flamengo e o Flamengo quer o Michael e todo mundo sabe que nesse momento em que o Flamengo perde duas peças importantíssimas suas que é o Gabigol tá o Gabigol nem tanto mas o Pedro sim é uma peça importante eles sabem que contar com o Michael que tecnicamente melhorou muito o seu futebol lá no Al-Rilau inclusive treinado por Jorge Jesus que mais uma vez se torna campeão lá dentro do futebol estrangeiro eles sabem que pode ser um excelente jogador e um excelente recurso pra ter agora justamente nesse momento que o Flamengo passa por essas adversidades aí de lesões então tá tudo muito encaminhado pra que o Michael volte com o Flamengo na verdade já existia ali promessa né do Marcos Brás trazer o Michael de volta repatriá-lo quando ele tivesse a oportunidade de voltar pro Brasil e parece que isso realmente tá muito próximo de acontecer algumas pessoas cravam que já aconteceu o coluna do Flá já divulgou que já tá certo eles já divulgaram que já tá tudo certo já Michael é do Flamengo outros ainda preferem mais cautela fala que as negociações elas estão avançando inclusive o Flamengo já teria combinado salários luvas e tudo mais e que já vai dar tudo certo mas ainda não tem nada assim cravado então a gente acompanha aí os próximos capítulos disso mas eu acredito que pô é bem provável que o Michael volte sim existe toda essa identificação do jogador com o Flamengo existe toda essa história e é um momento que o Flamengo precisa né o que você acha desse jogador ótimo jogador não é aquele jogador assim tipo nossa o cara tá chegando ali pra ser pô mas é um é um bom complemento nesse momento agora que vai ficar sem o Pedro que vai ficar sem o Gabigol Michael na verdade sendo muito sincero com vocês hoje o Michael ele é a primeira opção em relação a Gabigol quando fala de Gabigol mano tu nem coloca como uma opção porque sinceramente não vem jogando absolutamente nada já o Michael é um cara é um cara que lá fora tem jogado e jogado muito bem e tem sido treinado aí por um treinador que é muito querido dos Flamenguistas que é o Jorge Jesus beleza bom jogo pra todo mundo não se esqueça ó de dar uma olhadinha lá aqui com o pessoal dado esse promotora no recadinho que a gente deu aí fixado nos comentários esse vídeo é um oferecimento deles tamo junto valeu falou até mais